Música Olá, boa noite. A Comusa lançou nesta manhã novos projetos para o ano de 2010 e aposta em um novo slogan para se aproximar da comunidade. Criada há 18 anos, a Comusa atende 98% dos habitantes de Novo Hamburgo com o abastecimento de água. Em um café da manhã, o presidente da empresa, Arnaldo Dutra, destacou projetos importantes para o desenvolvimento do município, que podem atingir a marca de 140 milhões de reais em investimentos. Nós anunciamos hoje de forma preliminar o nosso conjunto de intenções de dotar a cidade de Novo Hamburgo de um conjunto de saneamento básico que garanta a cidade para os próximos 20 anos. Esses investimentos vão desde uma nova captação de água bruta, ampliação da estação de tratamento. Nós vamos praticamente dobrar a capacidade de tratamento de água que temos hoje. Hoje nós tratamos 750 litros por segundo, queremos chegar a mais de 1.300. Então isso vai fazer com que a cidade tenha condições de se expandir com folga, sem risco de ter desabastecimento. E no esgotamento sanitário, nosso maior desafio. Temos hoje um conjunto de obras na bacia do Arroio Luzral e obras à vista na bacia do Arroio Pampa. A principal meta é garantir 80% do tratamento de esgoto até 2012. Hoje apenas 2% é tratado. Em 2009, cerca de 20 quilômetros da rede de abastecimento foi substituída. Nos próximos anos, esse número deve chegar em 100 quilômetros. O governo municipal garante que os recursos estão confirmados para a execução das obras. Nesse plano aí que prevê um investimento da ordem de 155 milhões, esses recursos já estão assegurados. São parte de negociações que nós já fizemos com o governo federal. Nós já assinamos, junto com o presidente Lula, não os contratos ainda, mas já as cartas de intenção. No evento, foi apresentada também a nova marca da autarquia, que busca aproximar comunidade e empresa. Esse novo momento da Comusa, saindo só da questão da água, passando por esgoto, precisa também ter um reflexo no seu slogan. E aí a gente aproveitou o sentimento que a população de Novo Hamburgo tem em relação à Comusa, que é um sentimento importante de conquista que eu nunca tinha visto em nenhuma cidade. A Comusa é um patrimônio do povo de Novo Hamburgo.